Oi, bom dia para todos vocês. Estou falando com vocês diretamente de Sertãozinho. Sertãozinho fica próximo de Ribeirão Preto. Olha que lugar maravilhoso. Estamos na pandemia sim, tem todas as, tem todas umas regras para poder entrar nesse lugar, mas olha só pessoal, esse lugar é público, não paga um centavo para se divertir aqui. Pode observar que não tem muita gente. Aqui nós temos de um lado praia e de um lado piscina. Maravilhoso. Esse é outro lugar que eu encontrei para agradecer a Deus por esse ano difícil que nós passamos, que foi o ano de 2020. Esse ano vai ficar na história, né? Tentaram, tentaram tirar isso de nós, mas papai, papai que é maravilhoso, cuidou de mim e de você para estarmos aqui. E hoje eu estou aqui só para agradecer. Pessoal, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é um lugar para qualquer família se divertir, sem gastar um centavo. Do outro lado temos restaurante. Para entrar aqui dentro não pode entrar com roupa, com bolso. Tem que ter, tem que cumprir todas as regras, mas vale a pena, viu? E é maravilhoso. Um beijo para todos vocês. Só passei aqui só para dar um oi para vocês e dizer que em breve continuaremos com as aulas. Ok? Beijo! Oi, oi, oi pessoal. Estou aqui voltando novamente para mostrar para vocês o outro lado aqui de sertãozinho. Nós estamos aqui num lugar com música ao vivo. É maravilhoso. Falei para vocês que tinha um restaurante. Vou tirar a máscara para falar. Vocês estão ouvindo aí? Olha só esse lugar. Olha só que maravilha. Presta atenção. Olha dentro como é que é. Aqui temos comida. O prato sai 15 reais. Não é caro. Não pode entrar na piscina. Não pode comer nada lá do outro lado na piscina. Porém você pode passar o portãozinho e vir pegar seu almoço aqui. Olha só. 15 reais o prato. Aí tem porções. Do outro lado lá tem também mais um restaurante que você pode optar por comer lanche, sorvete. E olha só o nosso cantor ali. Pessoal, esse lugar é lindo. É maravilhoso. Tem a prainha. Olha só. Tem a prainha aqui também de lado. Olha só. Veja bem um pouco dessa paisagem dessa paisagem. Olha que coisa linda. Perceberam um pouco do paraíso aí? Tudo isso de graça, pessoal. Olha só. Que coisa maravilhosa. nós merecemos. Agradecer um pouco. Nós merecemos tudo isso. Olha aqui no caminho. Estou falando diretamente de sertãozinho. Vinte e três quilômetros depois de Ribeirão Preto. Olha que coisa linda, pessoal. Vale a pena. Vale a pena curtir tudo isso aqui. Olha só.